Música Ora muito bem vindos meus amigos daqui fala o Shinnok e esta é a nossa oitava parte de Stairs Espero que estejam a curtir, eu estou muito, 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 um jogo de terror muito inteligente Está muito bom Nós ficamos a perceber que isto tem uma ligação com o que nós pensamos ser o assassino do primeiro caso na fábrica O jovem que assassinou a rapariga, a moça E sabemos ou temos ideia que ele agora é um profeta meu E é um profeta todo doido, que nos está a fazer passar por 3 provações, já passámos pela primeira Provações é tipo, são testes, eu quero fazer testes, não sei qual é a intenção, mas é tudo coisas muito sanguinárias Pelo que nós percebemos das outras pessoas que passaram por estes mesmos testes Tem a ver com sacrifícios, tem a ver com uma cumbaria da grossa Ok? Os nossos parece que são um bocadinho mais leves É só tirar fotos e abrir alavancas e está um bocadinho melhor Deixa só tentar forçar aqui A ver se não tem mesmo um caminho Porque Dá para subir certas coisas Olha a fogueira que faz parte do Mas a gente ia cá tendo a mesma Outra aprovação Outro teste O fogo vai te conduzir Tens de seguir a luz Porque não existe mais nada Ok amigos Tens de seguir a luz Espera, 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 espera Ui, a luz fecha-se atrás de mim Olha lá Caraças, eu acho que a gente morre se a luz acabar Ai mentira Ai mentira Para, 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 para Vamos 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 Rápidos Rápidos E o yoga astrolome Estás a brincar E eu não sei E o yoga, a luz fecha-se na luz O fogo vai te levar ao que você procura. O fogo vai te levar ao que você procura. O fogo vai te levar ao que você procura. O fogo vai te levar ao que você procura. O fogo vai te levar ao que você procura. Temos de ficar atentos. Ok, acho que desta vez estamos pelo certo porque as outras luzes desaparecem. O fogo vai te levar ao que você procura. O fogo vai te levar ao que você procura. O fogo vai te levar ao que você procura. O fogo vai te levar ao que você procura. O fogo vai te levar ao que você procura. O fogo vai te levar ao que você procura. O fogo vai te levar ao que você procura. O fogo vai te levar ao que você procura. O fogo vai te levar ao que você procura. Deixa eu ver uma coisa. Porque houve ali um documento na fogueira que eu não apanhei. portanto tem a ver com isso falta um dia para acontecer esse tal evento em que exatamente a gente viu isso na praia aquele suicídio em massa meu as pessoas suicidaram-se todas em massa por causa que um perfeta estava a dizer que já não vale a pena viver mais temos todos de morrer matem também as vossas crianças porque senão elas vão ser mortas pelos outros não sei de quem é que ela está a falar se é se espera se é se existe outros que estão a pôr em perigo se calhar não ela simplesmente está a pensar que mais cedo ou mais tarde vamos todos morrer isto é o caos toda a gente vai sofrer então vamos todos nos suicidar ao mesmo tempo uma pessoa completamente doente espero apanhar as fotos todas uma delas é da última aprovação mas a outra da rocha ou da árvore não sei qual é que vai ser que tem a ver com o último teste espero não ter falhado entendes nenhuma delas tem ali um memorial é capaz de ser ali o das rochas vi ali umas luzes e o que me pareceu ser uns quadros vamos aqui ver nesta grande hora de horror nós apenas podemos estar felizes que o Raymond está connosco até ao final o profeta da macumba pessoa tão doente deixa eu só ver aqui se isto é o caminho olha bacana árvore é isso mesmo amigos eu vou pôr fim à minha vida se é isso que o nosso profeta nos pede para que nós possamos atingir a próxima vida para sempre ok portanto este profeta está a dizer que eles vão ter vida eterna não é muito diferente dos grupos extremistas dos jihadistas estás a ver as pessoas a suicidarem-se em conjunto sempre com uma rosa na mão portanto amigos conseguimos as fotos todas a última vai ser do último teste memorial site memorial site exatamente é onde a gente vai achar a pedra memorial site é tipo quando existe grandes calamidades faz-se um memorial site que é tipo a zona uma zona simbólica cheia de quadros das pessoas que morreram cheia de fotos e velas e cenas assim isso acontece muito já foi 11 de setembro só fez isso só ver o que é que tem este cantinho ok 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 Eu passei muito tempo com meus pacientes, agora não só como um médico, mas como um paciente. São aqueles que me sentem como eu. Em relação aos últimos dias da vida, em relação à dor. Nós decidimos que se tivéssemos tomar nossas próprias vidas, estaríamos tão doloroso como possível. Nós falamos sobre o suicídio aberto. Não pode haver dúvida, não hesitação e não coerção no que estamos a fazer. A aprovação daquilo que eu vos tenho estado a falar. Ele falou foi nos meus pacientes. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu devia ser um psicólogo ou uma pessoa com uma certa importância. Depois acabou se calhar por virar o perfeto. Não sei. Mas é isso. Uma pessoa com uma certa facilidade em conseguir que as pessoas aceitassem determinadas coisas que eu queria que aceitassem. E então começou a colocar estas ideias. Eu digo pacientes porque tendo a haver algum desespero, tendo a haver alguma fragilidade por parte das pessoas para aceitarem o suicídio em massa. E a gente ouve como se estas árvores estivessem cheias de corpos. Porque nós parece que ouvimos... Ouvem? Isto não é a árvore a ranger, amigos. É como se fossem cordas a balançar. Achámos o Memorial Site. Foi difícil não dizer à minha família sobre isto. Mas eles iriam tentar parar-me. E a minha mente está decidida. Eu estou... Eu estou tranquilo e quero aceitar o meu destino e a minha morte. Nós apenas queremos um sítio tranquilo. Nada desta dor. Queremos... Queremos... Desperante... Ok. 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 Portanto isto são... Eu acredito que sejam cartas de... De outras pessoas. Basicamente ele disse... Olha assente só uma velinha por mim que eu agora estou em paz. Isto quase parece um Newton. Ok. Bora lá manos. A última provação. Isto é demorado demasiado tempo. Eu vou mostrá-lo a mim... Eu vou mostrar o da... Epá olha o cu. Sei lá. Bora. Conclusão. A gente fechou. Ah ok. A voz que estava nos speakers tinha de ser o Raymond. Eu tenho... Eu tenho certeza disso. Ele aparentemente colecionou um grupo... Ahm... Junto. Ahm... Controlando e manipulando... Ahm... E fazendo com que eles obedecessem. O simbolismo da rosa parece que é um... Um ícone religioso. Ahm... É isso mano. Porque a gente não sabe. Só temos aqui a explicação clara. Foi ele. Um paciente de canto. Adams. Eu estou a dizer que... Cada pessoa tem os seus problemas e tipo... A gente tem de aceitar isso. O paciente de cancro. Pessoas que tinham... Que ele estava grávida. O gajo é doido. Eu não vou dar ouvidos ao bicho. Ele está a dizer que agora sou eu. Sou eu que tenho de morrer. Agora esta porta vai-se fechar em... 3... 2... 1... Ah... Vocês querem que eu me feche na casa de banho. Ok. Essa porta vai-se... Não vamos. Não vamos... Eu vou... Então... Eu vou fazer isso. Eu vou, pois... Você me fez, por que eu tenho um amigo que mora? Eu vou. É a coisa que você consegue fazer sem a viva. Mas isso vai? Lá... Eu vou. Ele vai poder. Você vai me matar. O que ele disse, eu não percebi bem, porque eu estava preocupado, porque sempre que ligo o infravermelho, vocês devem ter percebido a Night Vision, o ecrã fica meio bugado, eu não percebo porquê, mas eu estava a falar que ele foi discriminado pelos seus amigos, eu não sei se são aqueles outros dois amigos com quem ele fugiu e desapareceu, mas a conclusão é esta, ele disse que se tornou um assassino, porque os amigos dele não o aceitaram, é sério isso? Mas, eu vejo os monstros, vejo, eu não quero acordá-los, Mas fui eu que os criei? Como assim fui eu que os criei? Eu tenho alguma relação pessoal com estas pessoas que desapareceram? Há 3 anos atrás? Estamos a passar pelos 3 níveis onde passámos? Não Não Mentir? Eu mentir o que meu? Estás doido meu? Mentir o que para quem? Dói Fábio 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 Fu Fábio Pessoal, o meu infravermelho não está a funcionar aqui dentro. Por algum motivo eu não vejo um cu. Estou vindo de costas. Ok, eu não vejo absolutamente nada. Pessoal, como é que eu consigo sair daqui se eu não vejo nada? Está tudo preto. O meu infravermelho está bugado? Avariou? Eita mano, vocês estão a brincar? Pessoal, eu não vejo nada. Onde é que eu estou? Estou a ver para onde é que me mandas? Eles sentem que a dor crescer, Adams. O que pode ser uma maneira mais rápida para ir. Eles só queriam acabar com a ordem deles. Agora, eles vão acabar com a dor, Adams. O que é? O que é? Pessoal, eu não vou acabar com a dor. Pessoal, você pode imaginar que os seus amigos morrer. Saberam que não há nada que você pode fazer mas sobreviver. O Reed sabe, ele vê-lo. O sobrevivei e você o porvivei. Então, você o transforma em um ator. A única maneira em que você o sobrevive. Manos, ainda bem que a gente voltou um bocadinho atrás. Então eu era amigo destas três pessoas que desapareceram. O Reed tinha um cancro terminal. Ou não? Eu acho que do género, eu não... Alguém estava com um cancro terminal e ia morrer. E eu não aceitei isso. É isso. Estes são hendigos. Eles tiveram de comer carne humana, como vocês já sabem. Será que eu persegui alguém e essas pessoas acabaram presas numa cave por causa de mim? Pronto, bugou-me o UV. A Night Vision. Tomas isto dele serve aqui porque é que... ... ... ... Você está começando a entender, Adams? Como você os ouve? O que você fez para merecer isso? Você lhe disse, Adams. Você lhe disse, Adams. Pessoal, assim que eu abro a porta fica tudo preto. ... ... ... ... ... Já há bocadinho, parece que consegui ver uma coisinha branca. Isto é mesmo do jogo, sabem? Eu não sei se isto é um banco. Eu sou estúpido, porque eu não tirei uma foto antes? Tirei fotos para encontrar o caminho. É a Valéria? Os comprimidos... Eu acho que estou quase a entender, mas na verdade ainda não entendi bem. Por que você me confia atrás de ti? Mentiroso? Eu vou me assustar. Eu acho que... Estás preso tal e qual como eu Por que você faz isso? Não sei mano Estou a jogar um jogo, ok? Esses killers e cannibals Você fez estes monstros Agora Você deve não fazê-los E do género O que eu me está a querer dizer É que tudo isto que nós estamos a ver Foram criações minhas Foram histórias minhas que eu escrevi E se eu quero que tudo isto desapareça Eu preciso destes fazer É isso? Amigos Eu não vou já terminar o episódio Porque isto pode ser o fim Mas se não for a gente termina É isso mesmo Mano foi genial Foi muito interessante Que fixe Mano isto é uma dica Para os jornalistas Não escrevam coisas que não são totalmente verdade Senão isto pode nos atormentar Estou aqui a dizer que... Que é isso? Devem ter desaparecido Três pessoas Estás a ver? E eu à procura Loucamente De uma história Eu comecei a inventar coisas Aqui era aquilo O outro era o outro Um era assassino Depois houve pessoas que comeram corpos uns dos outros Estás a ver? Deve ter criado uma história Para ter a história que eu tanto desejava Será que foi isso? Pessoal digam-me aí o que é que vocês sentiram Sobre o final deste jogo Muito importante para mim Também saber a vossa opinião Para pensarmos em conjunto Manos mais uma excelente história Curtinha Está ótimo Também não é preciso assim mais Está bom Foi uma boa experiência Um grande abraço para todos vocês Amigos Foi fixe E a gente encontra-se em mais jogos Isto é sempre a abrir Até mais Até mais Até mais Até mais Até mais Tchau Tchau